Cláudio, que é deficiente auditivo, conquistou uma oportunidade de emprego. Ele trabalha há dois anos fazendo serviços gerais em uma empresa de Brasília. Foi muito esforço, né? Porque a princípio eu penso muito de ter um bom trabalho, né? Principalmente para as pessoas com deficiência, é um trabalho digno para eles. Para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, existe a Lei 8.213 de 91, a chamada Lei de Cotas, que obriga as empresas a reservarem de 2% a 5% das vagas, dependendo do total de trabalhadores, para pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um resultado de uma legislação, no caso brasileira, né? Que dá um apoio à pessoa com deficiência nas empresas, né? E a questão do cuidado de não ser também, para ficar realmente na empresa e não ser motivo de ser despedido, né? Por conta da sua deficiência. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. E todo ano realiza o Dia D de Inclusão Social em parceria com várias instituições. A empresa de Cláudio emprega mais dois funcionários com deficiência. O encarregado diz que a lei dá o direito deles se manterem ativos economicamente e revela que a dedicação ao trabalho é total. Procuro até mais vestir a camisa, assim, não é fazendo a diferença, não. A preocupação de mostrar que são capazes de fazer aquele trabalho é de admirar. Realmente eles se dedicam muito, se preocupam muito, quer ser tratado igual aos outros, sem diferença. Obrigado. Obrigado.